Salve rapaziada, como é que vocês estão? Então, hoje a dica pra vocês aprenderem como manda fake olho Nossa dica eu gosto bastante, vamos lá Deixa eu ver uma dica bem importante, o posicionamento é bem parecido com o olho Só que muda a direção que você tá indo, então os pés são bem parecidos Eu deixo bem no meio e cheio pra poder controlar na hora de raspar pra cima E eu deixei mais ou menos nesse canto aqui do tail Pra poder estralar bem quando a gente bater Tá bom? Vamos lá Bom rapaziada, espero que as dicas tenham ajudado você Não é uma verdade absoluta, mas é um ponto de partida pra você ter uma ideia de como mandar E você coloca no seu jeito, tá bom? Ó, precisando de qualquer tipo de peça, dá uma passada que o link tá na descrição Você consegue lá na loja, tá? E lembrando que a CB tem venda pra todo o Brasil Vamos juntos